O Alvarinho é rei este fim de semana em Monção. A Alpuin TV foi espreitar a primeira noite da Feira do Alvarinho 2017. Gostou a gostar muito. O Alvarinho é muito bom. E as meninas são muito simpáticas das barraquinhas. É um ambiente de amizade, felicidade, celebração. É sempre bom estar aqui com os amigos. Está a ser uma noite boa. Muitos comes e bebes. Muitos amigos. O ambiente é isso que se espera numa pera destas. Mais uma vez, acho que está espetacular. É a primeira vez que venho à Feira do Alvarinho aqui em Monção. Está muito bem organizada. O divertimento é espetacular. Dos vários pontos do país, a expressão Brindámos Monção foi notória. Brindámos Monção! Até domingo o convite está feito. Em Monção, reina o Alvarinho, a gastronomia, o artesanato e muita animação. Divirta-se! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma